o que mais um vídeo para vocês sobre a drops dessa vez de novo esse drop que paga na hora e da shiba inu gold galera vamos fazer aqui na trust wallet shiba inu gold o link vai estar na descrição do vídeo para quem não conhece nada de trust wallet tem um vídeo aqui na descrição também ensinando como que você configura e faz uma carteira tá bom galera para quem não conhece nada então para quem já conhece é o seguinte galera vamos vir aqui e vamos abrir aqui o site então vai estar o link na descrição para vocês logar em dpp e aí vamos colar em cima o link meu já tá aqui embaixo na salva e vamos fazer esse shiba inu gold aqui vamos dar uma olhada nela que como é que é essa moeda onde ela vai ser lançada aqui uns dias então já tô pegando assim airdrops que vai ser lançada em poucos dias para vocês não perder a chance então tem seis dias para vocês fazerem aqui essa moeda explodem clamar ela aqui vai ganhar uma continha bem boa aqui dela e podem convidar os amigos também para fazer o airdrop aqui lembrando que você pode fazer também na sua metamask tá bom então é simples e rápido fácil para você clamar essa airdrop aqui vocês vêm aqui airdrop free claim aqui ó e aperta ali já clama airdrop tá bom galera e aí vai cobrar taxinha aqui de de bnb vocês vão confirmar né se vocês não tem bnb aqui no canal também tem vídeo ensinando como é que vocês ganham bnb grátis aí 19 centavos de dólar vamos clamar já clamei agora eu vou voltar vou colar o contrato para adicionar moeda na carteira bom então galera depois vocês pegar o contrato vão colar aqui em cima para quem já sabe mas para quem não sabe que em cima vão clicar nessa bolinha e o link do contrato em baixo vão copiar o contrato lá no site lá um colar que já vai aparecer o chiba e no gol de um recorte que eu ganhei ganhei cem mil cem milhões galera cem milhões tive aí no cult eu vi que o projeto é muito bom né esse projeto que dá chiba e no gol e já tá aqui na minha carteira cadê 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 tá aqui embaixo então eu dei uma olhada o projeto é muito bom galera vai ser muito promissor essa moeda aí então se fosse vocês não deixaram de fazer como todos os projetos que eu trago aqui são bons e aproveitem também que assim ó deu uma caída aqui na bnb galera pode ver cair o valor dela aqui o 15 por cento é uma hora boa de vocês comprar aí 100 reais 50 reais para fazer esses airdrop aqui que de vocês podem lucrar muito lá na frente é uma dica que eu dou para vocês aí aproveitar essa queda de mercado para ganhar dinheiro a queda de mercado serve para a gente se ganhar dinheiro então vou ficando por aqui com o vídeo se gostar deixa um like se inscreve no canal não se esquece e é isso aí galera